Oi gente, tudo bem com vocês? E mais um vídeo aqui pro canal, o provador Renner. Fui correndo no shopping, gente, porque eu tinha que voltar rápido pra pegar a Isadora na creche. Cheguei lá meio-dia e trinta, então eu tinha que voltar três, três e meia no máximo, porque a hora da creche é quatro, né, pra pegar ela. Então, assim, fazer as coisas correndo é difícil, né, gente? Demora pra você fazer um provador. Então, por favor, valoriza aí com seu joinha, se você é novo, então se inscreve. E não esqueçam, gente, deixe um comentário, nem que seja um coraçãozinho, tá bom? Fiz o provador correndo, como eu falei pra vocês, tava muito cheio, então eu fiquei com vergonha de falar, né, aí eu vou narrar algumas partes. E até porque, gente, muita gente falando, criança chorando, fica, né, uma poluição sonora. Então, eu achei melhor gravar um áudio, né, narrar pra vocês, mas tem algumas partes que eu consegui falar, tá bom? Então, valoriza aí o meu trabalho, eu tive muita vergonha. É legal você assistir esse conteúdo, indica pra sua amiga que é baixinha, porque, ó, eu tenho 1,45m, peso 48kg, né? Então, assim, ela tem uma ideia, né, dos looks, como que seria numa baixinha, né? Porque, às vezes, você quer comprar pelo site e não tem a noção, né? Então, é, por exemplo, às vezes você quer um PP, mas tem PP que fica grande, tem PP que fica pequeno, tem PP que não serve, você tem que pegar o P. Então, vendo esses provadores ajuda bastante. Então, valoriza aí, ó, com seu like, pra... Vocês adoram? Tá chorando ali. Pra eu poder voltar sempre e tá fazendo provadores pra vocês, tá bom? E quem sabe um dia a gente conseguir ter o cupom de desconto pra vocês, né? Quem sabe? Bora aí ajudar, gente. Então, vamos deixar de papo e bora pro vídeo! Bom, gente, vou começar mostrando o lookinho que eu fui, ó. Calça da Estrela, 14 anos essa calça, blusinha arrumadinha da Sheem, minha bolsinha da Colt e essa sapatilha. Amei! Aí, esse lookinho, gente, eu super amei. Essa blusinha aí, ó, um tricôzinho. Muito lindo nessas cores. Uns tons neutros, ela é 99 e 99. Muito linda, eu peguei no tamanho PP. Essa calça linda, gente, ó. Ela é branca, né? Uma off-white. E ela ficou grande, que vocês podem ver. Ela tem um detalhe embaixo, uma abertura, né? E se eu for fazer a barra, vai sair. Ficou muito bonita no corpo, ó. Ela tem um detalhe, ó, ela é tamanho 36, é 100 e... Quanto? Eu não vi direito, gente. Eu vou deixar passando pra vocês. Mas, ela veste muito bem. Ó o tamanho dessa blusinha, ó, quando tira. Eu amei. Se eu tivesse dinheiro, eu tinha trazido esse conjuntinho completo, gente. Super lindo. Aí, ó, ela tem bolso e ela é nessa cor, a linha, né? Um tom meio bege, amarelo. Ela não é transparente. Quer dizer, eu achei um pouco e eu tava com a calcinha azul. Agora, esse vestidinho lindo, gente. Eu peguei ele no PP. Olha, ele tem esse recorte aí, que tá super em alta. Vocês podem ver que ele não fechou, tá? Porque ele é o PP, pra mim teria que ser o P, ó. Ele tem esse franzidinho aí, que dá um volume no seio. Mas, eu tô com sutiã de bojo também. Olha atrás. Ele amarra, tá vendo? E o sutiã mostra tudo, gente. Então, vai ter que dar um jeito aí, quando for usar, com o sutiã. Mas, eu super amei esse vestido. Eu vou deixar passando os preços, tá? De alguns que eu não consegui mostrar. Esse conjuntinho, gente, maravilhoso. Olha esse tricôzinho. É uma blusa caneladinha. É um tricôzinho canelado, né, gente? Ele, num tom azul aí, ó. Ele tá por R$119,99, tamanho P. Ele tá numa moda, uma corroné, um azul que tá bem na moda. E essa bermudinha, gente, muito linda. Eu tô apaixonada. Tá na minha lista. Eu quero comprá-la. Peguei de um tamanho 36. Olha, tem elástico na cintura, bolso. Uma cor de jeans bem bonita. Ele é um jeans grosso. Aí, eu tirei a blusinha aí, ó, pra vocês verem como fica, né? Ela, o tamanho dela. Muito gracinha, gente. Um lookzinho bem confortável. Pra passear no shopping, no parque, ir pro cinema. Agora, eu trouxe essa jaquetinha de verde. É um verde menta. Bem linda, gente. Mas, ela ficou grande. Tem esse botão aí, ó, de plástico. Eu esqueci, gente, de olhar as marcas da roupa. Me perdoem. Foi a pressa. Eu não sei se essa aí é da Colette, ou da Blue Steel. Ela tem bolso, ó. Tanto esse bolsinho de cima com a aba, como esse que eu coloquei à mão. Super lindinha. Aí, eu usei com o shortinho que eu tava e com esse topinho. Com esse cropped, né? Que eu vou dar mais detalhe no próximo look. E super amei, gente. Mas, como vocês podem ver aí, a manga está bem longa pro meu tamanho. E essa é a PP, gente. Então, não tem como. Todas vão ficar grandes no braço. Aí, ó, o top. Um cropped, que faz conjunto com essa calça. Mas, vocês sabem que vem de separado, né? Ele tem lastex, ó. Muito lindo. Essa copo verão. Eu peguei o PP. Ficou muito apertado. Deu muito trabalho pra vestir. Ele é de linho. E pra tirar também foi um sufoco. Aí, ó. A calça. Que ela é uma pantacur. Mas, pra mim, né? Ficou aí no tamanho comprido aí. Tem bolso que eu amo. Calça com bolso, ó. Tem elástico na cintura, né? Em toda a volta do corpo. E é uma estampa linda, ó. Com uns coqueiros. Bem verão, gente. Ela é um pouco transparente, tá vendo? Marca a calcinha. Essa faixa na cintura. Não curti muito, porque eu acho que dá volume na barriga. Mas, não tem problema, né, gente? E aí, ó. Muito lindo pra curtir aí o verão. Ir pra praia, ó. Vejam que é um linho. Vem, viu? É... Dá pra você ir passear. Um almoço com as amigas. É um look bem versátil. E muito elegante, eu achei. E o cropped não ficou mostrando a barriga. Mais um cropped. Lembrando que... Não é meu estilo de roupa, tá, gente? Eu não uso. Mas, eu trouxe pra vocês verem. Esse, ele é um tricôzinho, ó. Ele também tem lastex nas costas. Esse já mostra mais a barriga. Apesar que eu peguei essa calça reta. Ela é cintura alta. Ó. É... Vocês podem ver que na barra ela tem... Ah, deixa eu mostrar o preço, ó. R$159,90. Muito linda a cor do jeans dela. Muito lindo, ó. Ela tem detalhezinho rosa. Aí, eu trouxe esse topzinho que ele tem rosa também. É o verde com rosa. Vestiu super bem, ó. No bumbum. E olha isso, gente. O tamanho. Ficou muito grande aí. Ainda faltando perna. E se eu fizer a barra, vai tirar esse detalhe, né, gente? E pra usar... Mesmo usando com um salto alto, ainda vai precisar fazer barra. Mas ela é muito linda. Vestiu super bem. Ó. E ela tem umas linhas... Tanto rosa... Deixa eu ver. Ó. Rosa... E um... Um mostarda, né? Um amarelo bem escuro. Mas, infelizmente, né? Na perna ficou muito comprido, ó. Vendo esse detalhe? É um detalhe bonito. Tá super em alto. Várias roupas tão tendo esses recortes aí. Aí, eu dobrei pra vocês verem mais ou menos se eu cortar como vai ficar, ó. Tá vendo? Mas, é um lookinho muito lindo. Aí, eu vesti o top, ó. Com a minha calça que eu vi, né? Ficou bonito. Ficou bem estiloso. Mas, como eu disse, eu não uso cropped. Eu coloquei a jaquetinha pra vocês verem, ó. E usei ela dobrada, né? Como vocês viram no outro look, ela tá grande. Ó. Usei essa proposta e eu achei bem moderninha, bem bonitinha, ó. Um lookzinho que dá pra usar em várias ocasiões. Bem lindo. Que filha linda, gente, ó. Um tricô maravilhoso. Olha esse decote aqui com esse detalhe. Bem lindo. Olha. 139,90. Ele é PP da Collection. É um croppedzinho, gente, ó. Aí, essa calça é maravilhosa. Perfeita. Olha isso. Aqui é bolso falso, tá? Linda. O tecido, né? De alfaiataria, ó. Mas, ela tem um pouco de stretch, ó. Perfeita. Perfeita. É o tamanho... Deixa eu ver aqui. 36, ó. 139, é da A Collection. Linda, gente. Linda, perfeita. Eu não precisaria fazer nenhuma gelete. Amei. Olha. Fiquei com o bumbum bonitão, ó. Amei, amei, amei. E esse cropped lindinho. Deixa eu dar um barulho aqui, mas vamos lá. Ó, eu peguei que tava no maniquinho desse jeito. E eu achei bonito. Mas já no corpo, eu não curti muito essa blusa. O blazer eu amei, ó. Ele é de linho. Ele é tamanho 38. Eu acho que o 36 ficaria melhor. Tá vendo que o ombro aqui dele tá mais caído. Ele tinha que ficar aqui. Mas ele é lindo, né? Linho. Ele tá 200, ó. Caiu a etiqueta. 200 e 79,90. Ele é tamanho 38, tá vendo? É da Cortelli. Lindo, 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 gente. Olha que perfeição. Mas a massa, claro, né? Porque ele é linho e não é forrado, tá, gente? E o bolso é falso. Que pena, que eu gosto de bolso. Se eu fosse levar, seria o 36, ó. Esse. Eu acho que ele é pra ficar mais curto, né? Mas como meu braço é pequeno, ó. Ele fica o tamanho certinho. Amei, amei. Ó. Super amei. Agora eu vou mostrar pra vocês um conjuntinho, tá? Olha, gente. A blusa é tamanho P. Pra você vestir, você tem que abrir aqui, ó. Ela tem esse botão e tem um botão aqui por dentro, ó. Aí ela fica assim, ó. E eu tive que tirar a alça do sutiã, tá vendo? Ele tem que ser com o sutiã, tomara que caia. Então, ela é a P. Não ficou bom. Tinha que ser a PP, ó. Ela é assim. E ainda tem esse abertura aqui, ó. Ela é modelo nadador, né? Vou mostrar meus braços de fora. A bermudinha eu amei. Olha, tem bolso. Ah, deixa eu ver o preço. Ó. 139,90. Tamanho P. É da Cortelli. A bermuda é 159,90. Tamanho 36. Eu gostei da bermuda, ó. Eita, não fechei o zíper. Dois botõezinhos. Atrás dela não tem elástico. É um cós. Não. Acho que ela é de leve, transparente, tá? Ó. Tá marcando a calcinha aqui, né? Tô com a calcinha azul marinho. Gostei muito, gente, ó. Ficou perfeita. Só não gostei da blusa mesmo. Se fosse a PP, pode ser. Ficaria melhor, né? Deixa eu pôr ela pra fora pra vocês verem o tamanho dela. Tamanho P. Não curti, gente. Se eu fosse levar, eu levaria só a bermudinha. Olha que linda. Ui. Ó. Super amei. Gente, tá. Mas olha, é transparente. Conseguem ver, né? A calcinha. Tá um barulho aqui, né, gente? Enfim. Não levaria a blusa. Ó. A estampa dela aqui, bonitinha. Parece um slack, né? E é isso, gente. Curti só a bermuda. Gente, com a blusa que eu vim, olha que linda que ficou. Ela deu uma combinada com essas cores aqui, ó. Do short. Com a blusa, eu amei. Olha que linda, vem? Elegante, ó. Um lookzinho pra um almoço. Um almoço. Um cineminha. Até o aniversário de criança. Saí com a amiga. Adorei. Olha a bagunça, gente. Gente, tô quase sem respirar com essa calça. Olha, tamanho 34. Panta cor. Ela custa R$139,90, né? Ó. Eu acho que eu já provei ela em outro provador e eu não levei. Me arrependi. Hoje eu vou levar, gente. Tem que levar. É possível. Ó. Super linda e eu acho que ela vai lacear, vai enfogar um pouco. Eu espero. Se não, eu tô lascada. Porque se eu levar 34, eu peguei. Porque com medo de pegar 36, eu acho que eu vou pegar, né? Da outra vez eu não provei. Mas eu tô com a blusinha que eu vim. Ó. Super, super linda. Ela tem essa abertura. Embaixo ela não tem barra. Ela é desfiada, ó. Não tem a costura. Maravilhosa. Saiu medo de levar 36 e ela lacear e ficar caindo. Porque eu não pretendo engordar mais, né? Ó. De ladinho. Ficou com o bumbum bonitinho. Ó. Barrilha nós temos. Super amei, gente. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu vou mostrar que eu fiz uma barriga muito bem amada. Ela quer mostrar as barrigas, gente. Que ela ganhou na escolinha, dia das crianças. Foi a festa fantasia. Hoje ela foi de mini. Mostra. Essa aqui é a vela. Ah, essa aqui é a vela. Porque ontem foi o aniversário da minha irmã. Ela quebrou a vela. Pronto. Já mostrou, tá bom? Vai lá brincar. Desconcentrei, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Quanto mais like você der, mais a chance. Não sei se você só pode dar uma vez, né? O like. Mas se você conseguir, amigas aí pra assistir o vídeo, pra me ajudar, tá bom? Eu vou tentar trazer mais provadores pra vocês. Porque ajuda muito, gente. Às vezes a gente acha que é um vídeo inútil e não é. Porque você quer comprar algo, né? E vai se inspirar em mim. Que sou baixinha. É se você é baixinha, é claro. E se não é, manda o vídeo pra alguma amiga baixinha, tá bom? Que Deus abençoe você. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. E até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchauzinho.